Estou enfrentando um sério problema com meu filho, Eduardo, que tem 16. Ele não se entende com o pai, porque o pai é muito exigente. Em muitos momentos ele diz que o pai não o ama. Tento compensar a situação, dando a ele toda a atenção do mundo. E aí meu marido diz que eu exagero nos cuidados com meu filho. O que fazer? Peço ao meu marido que mude o jeito de ser, ou peço ao meu filho que seja capaz de compreender o pai e saber que ele o ama mesmo sendo duro com ele. Minha filha, você na verdade enfrenta uma situação que está intimamente ligado, diretamente ligado ao papel da paternidade. Pai e mãe, isso é uma regra que tem exceções, viu? É só dizer que de maneira geral acontece. Pai e mãe não são iguais dentro do exercício da paternidade e da maternidade. O exercício da paternidade tem algumas características, o exercício da maternidade tem outras características, por uma razão muito simples. Existe uma biologia diferente. A biologia da mulher é diferente da biologia do homem. O funcionamento da mulher é diferente do funcionamento do homem. As características da mulher são muito diferentes das características do homem. Muito embora, quanto mais evoluída é uma pessoa, do ponto de vista de mente, de mentalidade, de cabeça, essa coisa de um pensamento mais arejado, maior é a capacidade que ela tem de assimilar o que no outro é positivo. Então não é nenhum problema você descobrir que existem homens hoje que são capazes de trabalhar bem com o aspecto positivo da sensibilidade do mundo feminino. São os homens trabalhados, né? São os homens que deixaram a grossura de lado, aquele espírito de machão de lado, e conseguiram incorporar um pai responsável que sabe ser duro e sabe também ser afetuoso. Mas a regra que prevalece é outra, minha filha. Na mãe, nós identificamos uma espécie de amor incondicional. Toda mãe ama o filho de maneira incondicional. Isso aí, o exemplo mais claro disso, é quando você encontra mãe de assassino, mãe de homens altamente perigosos, que estão presos há muitos anos, né? Para elas, o filho continua sendo o garotinho que ela criou a vida inteira, independente do crime que ele fez. Ela é até capaz de reconhecer o crime que o filho fez, mas ela não deixa de amar o filho por causa do crime que ele cometeu. Esse é o amor incondicional, que está muito ligado à figura materna. A estrutura familiar é determinada, sim. A mãe desenvolve pelos filhos um amor incondicional. Que é bom? É. É uma segurança que a criança tem. Mas Deus é muito sábio, e nos fez diferentes por isso. Quando você tem a figura do pai, o amor do pai, ele está mais associado a uma forma de amar a partir de condições. Pode observar. O pai, ele ama, mas a demonstração desse amor está muitas vezes associada ao respeito das regras que ele estabelece dentro de casa. Então, ele diz, meu filho, você vai fazer a tarefa, você vai fazer isso, você vai obedecer assim, papapá, 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 papapá. A criança sabe que aquela aprovação do pai vai depender daquilo que ele consegue fazer. Por isso é um amor condicional. Você vê esse amor condicional na mãe? Existem também mulheres que conseguem, por uma mudança, muitas vezes, ou porque ela educou o filho sozinha, ou porque ela teve muitas dificuldades, ou porque o marido é muito lerdo, muito devagar, ela precisa assumir isso também. Mas esse, geralmente, é um papel do pai. Por isso que boa parte da humanidade, e olha, eu não tenho medo de errar, não, uns 80% da humanidade tem muita facilidade de relação com a mãe e muita dificuldade de relação com o pai. Não é verdade? Se você for pegar o testemunho das pessoas aí, com quem você lida melhor? Com a minha mãe. Claro, por quê? Porque ela não colocou condições para te amar. No processo de aprovação, você foi aprovado sempre, mesmo quando você fez tudo errado. A sua mãe não deixou de lhe amar por isso. Já o seu pai, ele demonstrou uma insatisfação profunda no momento em que você errou. Exemplo simples e claro é quando você tem um filho homossexual. Quando você tem uma figura homossexual na família, geralmente a mãe acolhe, por mais que ela sofra, a mãe fica do lado, acolhe, traz e faz de tudo para o filho se sentir amado, mesmo na condição de homossexual. diferente do pai, que leva tempo para acolher a ideia. O pai sofre dobrado, por quê? Ele sente que uma regra que ele estabeleceu, mesmo que ele não tenha dito, que o filho homem seja homem, que a menina seja menina, e que tenha um prazer com o sexo oposto, não aconteceu. É por isso que muitas vezes, na experiência do filho com o pai, você tem esse entrave. Gente, e é perfeito que seja assim. Sabe por quê? Um filho que é aprovado em tudo que faz, ele corre o risco de ser um garoto totalmente sem limites. Ele corre o risco de ser uma pessoa totalmente sem sem referenciais, ou até mesmo moralmente incorreto. Ele pode se tornar um monstro. A sociedade pode receber um ser humano altamente perigoso. Por quê? Porque ele foi amado incondicionalmente o tempo todo. Tudo o que ele fez foi aprovado. Ele não precisou fazer sacrifício nenhum para receber o amor. Então, veja bem, o amor da mãe é importante porque nos fortalece e nos traz autoconfiança. Mas o amor condicional do pai, aquele que coloca regras, é aquele que também vai nos disciplinar ao longo da vida. Você poderia dizer, ah, padre, como é que eu vou fazer? Eu não tenho marido dentro de casa. Ou meu marido morreu, eu sou mãe solteira. Alguém pode ter certeza, seja um avô, seja um tio, seja um amigo, vai desenvolver com o filho, com o seu filho, a experiência de amor condicional. Você já viu a experiência de filho criado por neto? Ou a neto criado por avô? É terrível por causa disso, gente. O que você percebe na experiência dos avós? Eles já estão mais velhinhos, já ultrapassaram o cabo da boa esperança, então eles já estão mais leice-fé, deixa fazer, deixa o menino, né? Essa é a experiência de amor incondicional. Amor de avô é amor incondicional. Só que uma criança não pode ser educada somente com amor incondicional. se você não coloca regras para essa criança, você corre o risco, então, de criar na personalidade dessa criança uma lacuna terrível. Ninguém vai dar conta dela. Por isso, minha filha, essa mistura que você tem dentro de casa é perfeita. E você precisa abrir os olhos do seu filho para ele identificar que a exigência do pai é tão importante na vida dele quanto o amor gratuito que você oferece. Onde é que está o perigo? Você, na tentativa de corrigir o amor condicional do seu marido, você estragá-lo com o seu amor incondicional. Então, você, cuidado para você não exagerar. O seu marido tem toda a razão no momento que ele lhe alerta que você está paparicando demais o menino. Ele precisa da dureza do pai, sim. Claro. Qual que é o desafio do seu marido? É saber a medida dessa dureza. Ele não pode se tornar um inimigo do filho. Não. O filho tem que identificar que a exigência do pai ela é feita com amor e feita por amor. Se ele identifica que a exigência é apenas uma forma de oposição, aí realmente ele vai se transformar no inimigo do pai. E isso é muito fácil de realizar. Basta nós começarmos também a lembrar os inúmeros testemunhos positivos que nós temos dessa dureza do pai. Quantas pessoas a gente conversa e fala é padre meu pai foi muito duro conosco. Na época a gente não entendeu mas hoje eu agradeço muito porque tudo que eu sou eu agradeço ao meu pai. Meu pai não deixou a gente ser preguiçoso meu pai não deixou a gente ser safado e isso é um problema muito sério no mundo de hoje. Às vezes na tentativa de ajudar uma pessoa nós damos a ela um amor incondicional e a gente não coloca regras para ela mudar. É igual você querer fazer caridade você traz alguém para dentro da sua casa você quer mudar aquela vida da pessoa a vida daquela pessoa só dando amor. Não ela não vai mudar ela vai ficar acomodada agora se você dá amor e junto com o amor dá regras ela vai começar a crescer. É igual adotar gente adotar filhos adotar crianças depois de grandes qual que é o maior desafio? É justamente você entrar na estrutura deste amor condicional e incondicional você não sabe qual é a estrutura de personalidade que aquela criança tem você não sabe qual foi o tanto que ela foi amada do ponto de vista incondicional qual foi o tanto de amor que ela recebeu do ponto de vista condicional das regras aí que está o desafio paternidade não é apenas o exercício de um papel biológico não não basta ser pai tem que saber as regras dessa paternidade